Muitos vão clamar e querem encontrar alguém Que garanta o máximo e a paz nos corações Não há o que viver, embora o mesmo exista em vós Mas a fé nos faz o poder, o caminho é o seu poder Pude um milagre fim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende só Depende de quem? Se tu quiseres crer O medo acabou Do ser a si A semelhão A esperança em ti Vão sair do voar Não posso explicar O que o coração já tem Sente quando encontra a paz E a fé vai além Vão sair do voar A esperança em ti Ninguém jamais irá matar Depende de quem? Depende só Se tu quiseres crer Vão sair do voar A esperança em ti A carança em ti Vão sair do voo É sobre o coração Enxergar onde é melhor Ouça a voz A voz que diz Contigo Eu estarei Acontecer Quando você Acreditar Oh, oh, oh Ah, esposa de ti Ninguém te faz E eu não vou dar Depende só Depende só Tipo que ser E te quer E eu não vou dar E eu não vou dar E eu não vou dar E eu não vou dar